MÚSICA MÚSICA Hum, tem uma entrega aqui perto, aqui, né? Carregado com uns tijolinhos básicos Pra uma loja de materiais de construção Tava lendo um artigo aqui agora, que é a respeito das músicas, né? No período que nós estamos vivendo Falando que A qualidade musical dos textos e tudo mais caiu bruscamente, né? Tipo, como se o escritor lá, né? Do artigo lá Como se o cérebro do ser humano estivesse regredindo, né? Tipo, os caras tá virando, ficando burro, né? Era mais ou menos isso que tava escrito, né? Antigamente as músicas tinham uma história, né? Tinha um poema, uma poesia, né? Que vinha Jogada numa melodia e cantada, né? Tipo assim, tinha uma história atrás, né? De cada música, né? Agora virou um joguinho de palavras com refrões e repetindo os refrões E tac, 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 creu, 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 creu E acabou, né? O cara tava fazendo uma comparação de umas músicas bem antigas lá, né? Com uns textos enormes, né? E não tinha coisa repetida, né? Tinha uma história mesmo ali, né? E o cara cantava aquela história, né? O cantor, né? Agora você vai ver os textos das músicas, né? Atuais, é assim, ó Isso aqui, ó Coisa que uma criança de sete anos pode escrever muito bem, né? E tudo uma... Pra que lado que é? Aqui agora é direto? Acho que é, né? Newbury Acho que é reto ali E tudo na... Empurrada, goela abaixo na cabeça das pessoas, né? Tudo estudado, obviamente Com melodias que... Batidas, né? Que entra na cabeça da pessoa Não sai da cabeça da pessoa, né? Deixa a pessoa, tipo... Hipnotizada com aquilo ali, né? E, tipo, criada pelas... Essas casas musicais, né? Obviamente com muito dinheiro jogado em cima Que aí eles pagam, né? Colocam nas rádios, né? E tocam o tempo todo, né? O tempo todo, o tempo todo tocando O tempo todo tocando, né? E entra na cabeça da pessoa Tá lá No caso nosso, né? Isso eu falo daqui, né? As músicas inglesas, né? Músicas pop, né? Pop internacional No caso nosso... Eu tiro por base Daquele rock antigo, né? A gente tinha Usar um exemplo aí Sei lá, Legião Urbana Entre outros Ou... As músicas sertanejas, né? Se eu pegar uma música antiga Aquela sertaneja de raiz mesmo E for colocar em comparação Com essas boças que tá saindo agora Chega a ser até engraçado, né? Acho que eu tenho que sair aqui É aqui pra dentro, aqui, né? Pelo que parece Old Bayzinho Aí eu tava pensando, né? Não é nem a música só, não, né? É um pouco tudo, né? O mundo do espetáculo Tudo, virou tudo uma merda, né? Tudo... Fútil, né? Pessoas que antigamente estudavam teatro aí, né? Se ferrava aí a vida toda aí Ganhando aquela miséria, né? Pra ver outros que não fizeram porro nenhum Mas faz alguma coisinha ali Que parece ser interessante, né? Parece ser engraçado Coisa momentânea, né? E enche o toba de dinheiro, né? E o outro lá que estudou, né? Fez ali, né? Um percurso pra... Pra ganhar um conhecimento Treves, né? Treves não Como é a chama? Building Base Pra ganhar um conhecimento Pra ficar Foda naquela área ali Esquecido É como a arquitetura A gente vê a arquitetura passada O que que era nessas construções antigas E vê essas bolsas de Moderno agora Uns prédios esquisitos, estranhos Cheios de vidro pra todo lado, de ponta Tipo assim, uns trem mais nada a ver Os quadros aqui Que de vez em quando aqui eu Gosto sempre de ir no museu Mas tem uma sala que eu sempre evito É a arte moderna Tipo, você fica olhando em um quadro De Picasso, sei lá, Donatello Michelangelo e por aí vai As estátuas que eles faziam Aí você vai de uma sala Você passa pra outra sala onde está a arte moderna Você vê lá um vaso sanitário Quebrado Jogado num canto Com umas flores em cima E aquilo ali é arte Um monte de ferro retorcido Todo embolado ali Com as pontas pra lá É arte Caraca, mano O cara pegava um bloco de mármore Com um martelinho ali Tem que fazer uma estrutura ali Tudo ali Um desenho do ser humano Perfeito Building base Tá aqui, ó Fazia o negócio mais perfeito do mundo Morre, morreu Muitos deles morreram Muitos não, a maioria deles morreram Pobre O PIN não tinha reconhecimento nenhum Aí você vê lá Essas porras no museu Do lado de uma sala de arte moderna Com vaso sanitário quebrado do lado Com flores dentro Porque é arte aquilo ali Vamos ler essas placas aqui Que tem que estar lendo Essas plaquinhas aqui Building base Base in stock HV good in entrance One way system operation É o declínio do ser humano, né Acho que eu vou parar aqui Vamos parar ali Mais pra frente ali Pra não estorvar Quem for passando depois, né E vamos lá procurar alguém lá Deve ser aqui, né Porque tem os tijolos Os tijolos estão tudo ali na frente, né Então nós vamos lá Perguntar Vamos sair Faz duas horas aí pra descarregar Tem lugar que é mais rápido E tem lugar que demora mais, né Chega essa pé leva pra trás aí Caraca, olha lá Passou colado nos tijolinhos Tô vendo ali direito Bechou no retrovisor Aí Aí Aqui eles colocam até o negócio Pro cara entrar na contramão aí, ó Caramba Aí sim, né Aí sim, né Olha de cara Daqui até lá embaixo Tá 97 milhas Até lá na empresa, né Vamos dar uma Uma apertada no pé aí Pra gente Já passar logo ali O pedaço da M25 Aquela Aquela mesma Aquele mesmo problema de sempre, né Trânsito Trânsito, 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 trânsito Mais trânsito Trânsito Trânsito, trânsito, trânsito Mais trânsito Ó Por aí É bom de sair daqui de dentro de Londres Aqui em torno de duas e meia Até três horas, né Vai dando três e meia Quatro, cinco, seis horas E fodeu Cinco, cinco, seis horas da tarde Tá bem escrito Se fodeu Se fodeu Se fodeu Se fodeu Rodovia aqui Tá aqui colada Aqui, né Tá aqui perto Tá bem próximo Só lá Subir Fazer a rapa Voltar Pegar descendo Correr rapidão Papum Eu tenho que ligar lá no Capitão Boss Falar Estão vazio Olê Vou sair por aqui, né Aí por aí não dá pra passar mais Então vamos um pouquinho mais pra frente Tiozinho ali que descarregou o caminhão Pegava um Aí ia lá, arrumava ele Aí descia, olhava Aí voltava devagarzinho Pegava mais outro Quando o cara Quando você chega assim na empresa Você vê que o cara dá aquelas brufadas Assim Estudo Opa, aqui é apertado, hein Vamos subir aqui na calçada Aqui, ó Só uma beiradinha Vamos cá Nós dois Obrigado A senhora foi muito gentil O senhor parou de lá O outro parou de cá Nós entra Eu tava do lado da rodovia ali Pra achar o lugar pra entrar nela Agora Fica mais comprido, né Tô na weba M3 Ring Road Vamos lá Então que a gente subir na rodovia A gente encerra Mais esse capítulo Vamos atrás da Muriçoca Rodovia M3 Motões Vamos pra lá Acho que é essa aqui em cima No meio tempo aí Já quiser deixar o like Pra apagar o vídeo É nóis É o clandestino Inside Line aí Diretamente da terra da tia Beth Levando vocês Pra dar mais uma passeada Aí junto comigo Caiu aqui alguma coisa Não sei o que foi que caiu O telefone aqui Rodovia não Acho que não é rodovia ainda não Depois da rotatória A rodovia está à frente Tem uma amiga minha que mudou pra cá E ela está quebrando a cabeça agora Com essas rotatórias daqui Começar a dirigir Estou dando risada demais com ela Aquele mesmo problema Que todo mundo tem Quando Tem que começar Até acostumar Fazer Pegar o golpe de vista E tudo mais Entender as coisas Depois fica todo mundo Bala Tem ninguém London Guilford É nóis Aí Rodovia me traz É nóis Beijo da puta galera Até a próxima Até o próximo Cabe de novela Pra macho É macha Fuma 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 Legenda Adriana Zanotto